A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vindo em teu castelo Eu sonhava os esplendores Da cor de teu reino Eu te cantar Os sons da natureza O meu amor Em pros e verso Teu olhar Eu te escreveria Em poemas e canções A primavera e a esperança Vi nascer Do mesmo sol Que brilha em nossos mundos Tão distantes Pra eu querer te amar Te levar Te levar Do sal Nas luzes Do sal De os teus De os teus Te levar Eu vivia em festa Terminava Com você Existir E ser minha Do mundo Respirar Do mesmo ar Onde nossos mundos Estão Distantes Pra eu querer Te amar Te levar Te levar Eu vivia em festa Começar nas luzes, nos sapores E os teus rios giravam Eu vivia em festa, delirava com você Existir e ser minha E respirar o mesmo ar dos nossos mundos Tão distantes pra querer te amar E eu me chamava, eu me titulava de Ciro Michel de Conteirinho Eu usava um cabelo de imagem feudal Naquela época eu podia sonhar com qualquer cabelinha Mas depois de anos eu fiquei marcado com essa imagem meio frontal Que essas músicas, eu adorava a música, a arte Eu tocava o meu imaginário, o arque psicólogo Eu só viria a comprar no ano passado um arque psicólogo Pra trazer, que é um instrumento louquíssimo Nessa estrada, o piano Eu fiz um monte de músicas nesse instrumento agora Porque foi um sonho de moleque E eu me titulava assim Pra um barco, um feudal Aí eu fazia mil músicas como essa E eu fazia mil músicas como essa